Como você, em relação aos tons de azul, a gente pode estar usando aqui, ó, esse azul, né, o azul puro. A gente tem esse azul mais, um pouquinho mais claro, um azul esverdeado, que eles chamam aqui. Também a gente pode usar como elemento água. E aí você pode usar o mais claro até o mais escuro, né? Você pode trabalhar com a questão da monocromia, tá vendo? Olha, você pode usar esse tom mais claro e depois vindo mais escuro. Todos esses tons, eles estão ligados ao elemento água. Então, é importante da gente também conhecer um pouco das cores, para que a gente tenha essa relação, né? Às vezes, a pessoa fica tão preocupada com coisa de água, fala assim, ah, eu vou colocar qualquer corpo que vai dar, ou vai dar um mar, mas eu vou colocar um pouco amarelo.